Música Na versão das 14 horas e 54 minutos, vamos prosseguir levando aos seus assabitores a segunda audição de seu gosto na Berlinda, o roteiro musical feito pelo próprio ouvinte. O jovem Antônio José Soares e Chico Mundico tem o prazer em convidar o povo em geral dos lugares Saquarema, Vinagreira, Mutuca, Terra Preta, Sossego, Canto Escuro, Angelim, Baixinha, Bela Moda, Postos Asfai, de mais lugares vizinhos, para a grandiosa festa de 5 de agosto, lugar Nova Vista, município da União, animada pelo Conjunto Brado, sucesso de José Maria Batalha. Avisa ainda que haverá dois partidos de vôleibol entre Lagoalegre e time local e agradeço pelo comparecimento de todos. O senhor Raimundo Nato Barbosa, conhecido por Gordo, tem a satisfação de convidar o pessoal de lugares Palmeirinha, Cacará, Samba, Volta do Rio, Pedra Branca, Mutuca, São Beto, Postos D'Age, Terra Preta, Posto de Pedra, Lagoalegre, Pedra Branca do Vitório, Barra Branca, Malhada Vermelha, Saquarema e lugares vizinhos. Para a mesma festa, 19 de agosto, em sua residência em Vinagreira, município de União, animada pelos Dragões Parada 5 do Antônio Ciarense e José de Freitas, avisa que a talha das três partidos de vôleibol, entre Barras e time local, os Canarinhos, e agradece pelo comparecimento de todos. O Raimundo Oliveira Martins, convida o pessoal de Terezinha, Estaca Verde, Santa Rita, São João, Bongo, Flago de Dentro, Cacimba Verde, Corotai, a turma de José de Freitas e lugares vizinhos. Para a maior fé do ano, no Mangueira Clube, em Santa Tereza, no dia 22 de julho, com a badaladação, com a badalação de conjunto em Balocim, Piripirim. Não perca essa grandiosa festa e agradece pelo comparecimento de todos. É o Zé Chica, convida todos os moradores de lugares, Panarão, Paiodeu, Marroco, Palmeira, Pedra, Capundó, Franqueira e Espírito Santo, Atoleiro e Vista Alegre, Marquinhos, Estados Unidos, lugares vizinhos, para a grande festa digital de julho, lugar Riastro, Medo, município de Palmeirais, animada pelo Conjuntos Bárbaros de Água Branca, Serenal, Gural, Luz, Falão de Dança, Cairaonde, Panarão e Palmeirais, até o local da festa. Agradece o Zé Chica. Vem aí a festa das Mangueiras, dia 29 de junho, intimorante nas maias da Estrada de Alcim e Quim, no mais moderno, salão de dança daquela região. Grande honra a festa, animação do Conjuntos Sonor, e a volta das promoções do Zé Chica. Agradece pelo comparecimento de todos. Na parte musical, de S. Raiz e Neuzinha, na interpretação de Luiz de Tugema, seu novo LP, Quem Eu Amo Não Me Ama.